Aplausos Aplausos Eu gostaria de conversar com vocês Sobre as nossas experiências Somos mulheres? Mas que experiências nós temos em comum? Quando eu comecei a trabalhar Eram poucos obstáculos no meu caminho Escrever Era uma atividade inofensiva O riscar da caneta não perturbava a paz do lar E não retirava nada do orçamento familiar O preço baixo do papel É a principal razão Para as mulheres darem certo como escritoras Mas vamos a minha história Imaginem uma moça Num quarto Com uma caneta na mão Ela só precisava mover A caneta da esquerda Para a direita Das dez A uma Foi assim que eu me tornei escritora O meu primeiro artigo Era sobre o romance de um homem Um homem famoso E quando eu estava escrevendo Eu descobri que se fosse resenhar Livros de homens Ia ter que combater Um certo fantasma Esse fantasma Eu chamei De o anjo do lar Era esse anjo do lar Que costumava aparecer Entre mim e o papel Enquanto eu escrevia Era ela Que me incomodava Ela me atormentava Ela me atormentava tanto Ela tomava o meu tempo Mas tanto, tanto, tanto Que no fim Eu tive que matar Eu explico Houve um tempo Em que toda a casa Tinha o seu anjo Ela era Simpática Encantadora Altruísta Dominava A difícil arte Do convívio familiar Quem é que não conhece Uma pessoa assim Sacrificava-se Todos os dias Se o almoço Era frango Ela ficava com o pescoço Se havia ar encanado Ela se oferecia Para sentar Exatamente ali No lugar Para passar Mais frio Em resumo Seu estilo era Nunca ter opinião Nem vontade própria Quando eu fui escrever Eu topei com ela Já nas primeiras palavras As asas Do anjo Do lar Fizeram uma sombra Poderosa Na página Eu ouvi uns barulhos Pelo quarto Na hora em que eu peguei A caneta Para resenhar O romance Do homem famoso Ela logo apareceu Ali Atrás de mim Querida Você é uma moça Está escrevendo Sobre o livro De um homem Seja afável Meiga Doce Engane Use todas As artimanhas E nunca Mas nunca Deixe ninguém Perceber Que você tem Opinião própria O anjo do lar Começou a conduzir A minha caneta E eu fiz De tudo Para esganá-la Se eu não A matasse Ela Que me mataria Se eu não A matasse Ela arrancaria O coração Da minha escrita Quando eu pus A caneta No papel Eu percebi Que é impossível Escrever É impossível Impossível Escrever Sem ter Opinião própria Sem dizer O que a gente Pensa O anjo do lar Ele demorou A morrer É muito mais Difícil Matar um fantasma Do que uma realidade Quando eu desconfiava Que eu já tinha Vencido Ela sempre Reaparecia Sorrateira Mas no fim Eu consegui Eu me orgulho Muito Assim Mas a luta Foi dura Matar o anjo Do lar É uma experiência Inevitável Para todas Nós Nos últimos 50 anos 70% Dos livros Publicados Por grandes Editoras No Brasil Estão escritos Por homens A maioria Das histórias Protagonizadas Por personagens Do sexo Masculino Sendo 80% Brancos E 90% Heterossexuais O anjo Do lar Morreu E o que Ficou Vocês Podem dizer Que o que Ficou Foi algo Comum Uma mulher Num quarto Escrevendo Agora A mulher Só tinha Que ser Ela mesma Mas o que É ser Ela mesma O que É Uma mulher Aqui Cercada Por mulheres Extraordinárias Fica claro Que se trata De uma questão De extrema importância Ninguém Saberá O que é ser Mulher Enquanto Não nos expressarmos Em todas As profissões O que é necessário Não é somente A educação É que as mulheres Tenham Liberdade Liberdade Para experimentar E que possamos Discordar dos homens Sem medo E expressar Claramente Nossas diferenças Pois homens E mulheres Não são iguais Todas as mulheres Devem Pensar Inventar Imaginar Criar Com toda A liberdade Do mundo Se as opiniões Dos homens Prevalecerem No futuro Continuaremos Num estado De barbárie É assim Que defino A perpetuação Do domínio masculino Sobre as mulheres Se hoje Lutamos Por mais espaços É porque O caminho Começou a ser aberto Há muitos anos Várias mulheres Vieram A frente Arrumando o terreno E orientando Os nossos passos Essa É uma das razões Pelas quais Eu estou aqui Em respeito A nós Que mostramos Com os nossos Sucessos E com os nossos Fracassos O que é ser mulher E ter a liberdade De falar Virginia Woolf Palestra para a Sociedade Nacional De Auxílio Às Mulheres 21 de janeiro De 1931 1931 1931 1931 1931 O que é necessário Não é apenas Educação 1931 Eu tenho liberdade 1931 Liberdade Para este 31 Não 2019 31 É muito mais difícil Matar o caro Do que uma régua 1931 Matar o monte de lar É uma experiência Inevitável Para todas 1931 1931 Ui Desculpa 1931 Não é 2019 É 1931 É 1931 O que é isso? 21 de janeiro Sua casa não te define Sua casa não te define Sua carne não te define Você é seu próprio lar O homem não te define Pode passar Pode passar Pode passar 1931 Pode passar 1931 Ela desatinou Desatou nós Vai viver só Ai, eu não dei nessa fileira 1931 Pode distribuir 1931 Inacreditável, né? 1931 Obrigada 1931 1931 1931 Salve, viva Fernanda Young Viva 1931 Distribui aí pra mim O que é necessário Não tem mais esperança Que as mulheres tenham liberdade 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 Viva ela, gente Viva ela Muito obrigada Viva a casa TPM Obrigada O que é necessário Muito obrigada Bem, muito obrigada Ela desatimou, desatou nós, vai viver só Ela desatimou, desatou nós, vai viver só Alô, queria agradecer a presença de todos e dizer que tem mais conteúdo no palco 2 E daqui a pouco vão ter as DJs da Ice Cream Girls Todo mundo pode vir dançar, daqui a pouco vai ter aqui nesse palco, obrigada O que é necessário não é apenas educação É que as mulheres tenham liberdade Liberdade para experimentar É muito mais difícil matar o que é O que é necessário não é apenas educação? O que é necessário não é apenas educação?